Que coisa mais linda Eu fui me empolgando E comprando as lembrancinhas Eu acho que eu comprei mais coisa que cabe na caixinha Vamos ver aí o que a gente vai fazer Deixa eu mostrar aqui o que eu comprei Olha essas caixinhas Da Josi Atelier Esse aqui é o Instagram dela Sério Olha que coisa mais linda Que fofura Gente, eu tô mal dos contos É que eu tô com um olho aqui e um olho ali Pra ver se são realmente quatro modelos Acho que são quatro Quatro modelos de caixinha pra colocar lembrancinha E tem esse aqui De Priggles Pra gente colocar na mesa também pra decorar E de lembrancinha também Tiremos Tcharam Massinha Play-doh com massinha Massinha daquelas pequenininhas, sabe? De fofura E Por fim Essa moletinha pra criançada levar pra casa De lembrancinha também Aqui tem giz pra pintar E um bolinho Pra criança pintar E levar pras atividades Que coisa mais maravilhosa Lindo, lindo, lindo Amei que essa papelaria Vai servir de decoração também Então além de ser uma lembrancinha Vai decorar A mesa da criançada Vou colocar Essas coisinhas Que eu comprei aqui Esse aqui Esse aqui eu comprei na Amazon É um chaveirinho Tem um monte de chaveirinho Tudo diferente um do outro E todos eles são unicórnios Já que o tema da Eve É pop it Que é esses Negocinho de apertar, sabe? Do silicone que você aperta E unicórnio Ela juntou Dois temas E vão ser dois temas Bem diferentes um do outro Mas deu certo E daí temos o chaveirinho de unicórnio Pra colocar no Comprei No Dollar Tree Esse aqui por 1,25 Que são Post-it Colorido Então vou colocar Um, ó Tem vários aqui dentro Então vou colocar um post-it Em cada caixinha Tem esse Também tem esse aqui Comprei dois Também vou colocar Caneta colorida Essas canetas em gel Então comprei duas caixinhas Pra colocar uma caneta Em cada Coisinha Esse aqui Que são bichinhos As minhas filhas São doidas do bichinho Se as outras crianças Também forem Um terço Doidas de bichinho Igual as minhas Tá feita Vamos embora Porque esse é Bichinho de pôr no dedo Aquele fantoche De dedinho Achei bem Bem fofinho Daí vou colocar esse Se couber, né? Esse que é o pop it Que eu falei pra vocês Também é tipo Um chaveirinho Tem um negocinho aqui Isso aqui é muito desestressante Sério Você vai apertando aqui Esse que é, né? Típico de festinha Um apito Que Um apito Que não é Balança o negocinho aqui Esse que eu achei fofo Também Comprei Esse acho que foi No Five Below Tudo na nossa loja Baratinha E é borracha Borracha de caderno Sabe? Borracha real mesmo Em formato de várias coisas Tem elefante Tem garrafinho Presente Porquinho Pratinho Cachorro quente Enfim Vou colocar uma borrachinha Em cada uma Das cestinhas E aqui A galeria dos dois Uhul Então eu comprei Essa do Kisses Chocolate branca Também eu comprei Kit Kat Ah, agora eu tô no lixo Eu comprei os dois sacos De chocolate branco Não sei o que que me deu Enfim Tem mais docinhos aqui Que eu comprei E vai tudo E é isso, minha gente Agora eu vou rechear Essas caixinhas Vou preencher tudo Enfim Vou colocar tudo aqui dentro E vou mostrar pra vocês Essas preparativas Deixa eu mostrar Que eu estou muito Orgulhosa Da lista que eu criei Pra me organizar Pra festa Vou compartilhar com vocês Porque, gente É utilidade pública Se eu não fosse essa lista Eu ia estar perdida Porque ela me lembra Coisas que Se não estivessem ali Com certeza Eu esqueceria Ó, o que que eu fiz Na minha lista É a própria lista Do Do celular Lembretes, né Do celular E eu posso compartilhar Com outras pessoas No caso, compartilho com elas Então eu coloquei aqui Comprar Levar Buscar Fazer E não vai ter Não vai ter São coisas que Iam ter na festinha Mas eu mudei de ideia Daí quando você clica aqui Ele abre as opções Eu ia comprar no mercado O cookie Um mini donuts E gelinho pras crianças Mas como não vai ter Freezer lá E no cooler O gelinho derrete Então eu mudei de ideia Essa lista do que não vai ter Comprar Vamos lá Vou comprar Então gelo Humus As coisas Os ingredientes do docinho O que eu já comprei Eu vou marcando Então eu já comprei Granulado Maionese Suco Cenoura Água Água de coco Nananã Todas as coisas Que faltava comprar Que eu já comprei E fui marcando As coisas que eu tenho que lembrar Pra levar Enfratário Pra por salgadinho O Wallace tá trazendo Cooler pra bebida Cenoura Suco Crianças Água Água de coco Nananã Enfim Tudo que eu já lembrei De já coloquei ali no corredor Pra levar Eu já marquei Já separei a vela Vósforo Guardanapo Enfim Tudo aqui E faltam essas coisas Assim Fica bem nítido O que que tá em haver O que já foi Mas aqui eu anotei Tudo que eu tenho que buscar Tenho que buscar o bolo Tenho que buscar os docinhos Mini hambúrguer Tal, tal, tal Fazer A gente vai ter que esquentar o kibe Esquentar as mini pizzas Pra levar Isso o Wallace vai fazer Também tá aqui E é isso Essa é a listinha Meus amigos E agora eu tô separando as coisas Ontem a gente ficou até tarde Enrolando e fazendo docinho Eu fiz brigadeiro e beijinho Assim eu economizei Na encomenda E só encomendei Aquele rosinha Bicho de pé Encomendei aquele Encomendei também de óleo E um de leite ninco no té Então o mais tradicional Que eu tinha certeza que dava E a gente fez E enrolou ontem A gente fez vírgula Minha amiga Emily me ajudou Enfim Vou separar as coisas Pra levar Já separei Pra cortar o bolo Esses talheres Guardanapo Pratinho Os docinhos Que a gente fez ontem As forminhas Que eu vou levar Pra colocar os docinhos Que a gente comprou Esse daqui Que eu vou levar Pra minha amiga Que é algumas coisas Da decoração Que eu usei No aniversário da Ivy De sorveteria A filhinha dela Meu amor Porque você queria Uma coisa que eu não conseguia te dar Que é um brinquedo Que sua maninha Tá brincando Fica chateada não Hoje é dia de alegria Hoje é dia de festa Meu amor Tá bom Naninha Quem que tá aqui Olha como você é linda Chorando Chorando Ivy 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 Vai ser muito legal Vai ser muito legal O que você vai fazer Esclarece 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 Vem cá Que é a babó Ai Me emprestou pra você Como é que fala pra ela Dá um abraço Dá um abraço Dá um abraço Fala Obrigada Ivy Agora é minha vez de brincar Dá um abraço Ivy Da Lana 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 tá muito feliz Lana tá muito feliz Que você é Ivy Você viu Não precisa ficar mais triste Olha 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 Eu tenho mais uma surpresa Uau Até você tem surpresa Brandinha Essa eu vou Essa eu quero ser Uau Eu tenho uma faca Pra você Que lindo Hora de arrumar Tudo já separado Tudo pronto pra levar Né dona Lana A mãe vai só Terminar Isso aqui E daí A mãe vai dar banho em você Vou passar blush já Esparramar junto com o negócio Fechou Ai Falta a boca Olha a latãozinha Isso aqui É marronzinha É forte Não Não tem Eu gostei Gostou filha Vamos fazer um outro penteado nele Não Você quer trança? Sim Uma trança só então? Uma Tá bom Prontinho Deixa eu te mostrar Tá assim Olha essa trança maravilhosa Tá rolando um conflito com a titia aquele Que não tá Tá na dúvida Contra a roupa Ovoa segue trabalhando A outra vovó dando banho na criançada Filha Ficou lindo assim Agora vou colocar um glitter Todo aqui E vai ficar maravilhosa Maravilhosa Uau Que esse glitter vai ficar demais Agora vira aqui Agora vou fazer uma Não Mexe do outro lado Não respira Não respira Não respira Não respira Não respira É porque as meninas vão ficar Todo mundo vai ficar de short Eu também vou estar de macacão Manda um beijo Ah Quanto liso você tá fazendo? Assim Assim? Ih Tá feliz? Sim Muito? Vamos 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 lá pegar as linhas Tá linda hein É isso Porque eu vou tirar essa roupa Não Não vai tirar não Você vai ficar com essa roupa Porque eu vou tirar Só ele que vai precisar tirar Porque essa combina mais com vocês Pra tirar foto Clarezinha já tá pronta Vira aqui Clare Ai que linda filha Você tá linda demais Uma princesa Muito bem Agora é a vez da lã Você tá linda Vira atrás Linda Muito bem Esqueci de mostrar a Brela Mas você tá linda filha Dá uma voltinha Uma voltinha Vai passar Uau Enquanto isso Chitios Vão ou loucura Tá rolando uma baladinha ali Mudança nos planos Eu vou levar tudo isso agora Que eu tenho que arrumar a decoração E eu vou deixar as meninas Eu vou levar elas Porque é muita coisa pro Alice fazer as pizzas E o restante das coisas Kibe e tal E ficar com as crianças Então eu vou levar todo mundo E seja o que Deus quiser Enfim Já esse Já levou a bebida Ai deixa eu mostrar meu look Pippo Macacão Termina aqui Bolsa E assim Tem bolsinha aqui E aqui um lacinho singelo Chegamos Uau E o que eu tô fazendo? Minha mãe tá cuidando da criançada Pra poder ajudar na organização Esse é o lugar que a gente fez Chama Kids Kids High Down É o nome do lugar E daí a gente alugou por 3 Na verdade 4 horas Porque é o último horário do dia Então a gente ganha 4 horas E daí a gente chegou Tava terminando uma festa Quer dizer Já tinha terminado Então já saíram as crianças E agora tá só a organização Então as meninas aqui do espaço Elas vão organizar E eu estou com minhas 4 crianças Né? Pra ajudar na organização E daí é esse o espaço Então Tá rolando uma organização Você tá organizando aí, filha? Mostra a piscadinha que você sabe dar Aê Clare, você tá ajudando a organizar? Isso Agora é a hora da gente organizar Depois a gente brinca melhor E aqui é a parte da Aqui vai virar pra cá Vai virar pra lá, né? Decoração Aqui que vai ser a festinha Vamos Mão na massa Opa, tia Emily Já tá na hora mesmo Agora já são 4h30 E aí Mão na massa Mão na massa E aí Mão na massa E aí Mão na massa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto